Olá pessoal, tudo bem? Júnior da Gamaça Informática. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês a respeito de celular, certo? Eu escolhi aí três modelos pra exemplificar pra vocês o que eu acho, né? Três modelos aí aleatórios na primeira pesquisa que eu fiz ali no site da Google. E também vou falar um pouco sobre o Xiaomi, né? Que algumas pessoas falam. Que é o Redmi Note 9, beleza? E no caso é o meu, é o 9S. Então o que acontece? Eu particularmente não gostei desse modelo. Eu tinha um modelo anterior que era o Mi 8 Lite, né? Era um celular muito bom, não aquecia tanto, era rápido e tinha uma qualidade de imagem muito boa. E a câmera era bem melhor do que esse que eu tô agora, né? Inclusive tô até gravando com ele, tá bom? Então o que acontece? O meu aparelho novo tem mais recursos. Eu comprei por essa questão, questão da câmera e tudo mais. Só que particularmente não tive uma boa experiência. Então eu particularmente quero largar essa linha de aparelhos, né? Que é da MIUI, que é MIUI, o Xiaomi, né? Então eu vou largar esse modelo e assim que possível eu vou estar trocando pra um outro modelo, né? iPhone, particularmente, eu não quero trabalhar por causa da questão da bateria, né? Então falam-se do iPhone 7, 7 Plus, 8 e entre outros, né? Então, e as condições ainda não dá, né galera? Então o iPhone tem os modelos aí bem top, mas é caro. E essa questão da bateria que me incomoda muito. Então eu prefiro ter mais bateria e menos qualidade de que muita qualidade e pouca autonomia em bateria, beleza? Tá bom pessoal? Então o Mi 8 Lite pra mim era melhor do que esse mais novo. Esse já desligou esquentando em live que eu tava fazendo. Ele já me deu alguns problemas, desligou sozinho, algumas atualizações bugaram, aquecendo demais. Então particularmente não tive uma boa experiência. E se você teve uma experiência legal e tem esse aparelho e esse modelo, pode comentar aí que a gente agradece também, beleza? Então vamos lá pra tela do computador, vou mostrar pra vocês os modelos aí, os modelos entre 600 reais, 800 até 2 mil reais. Que é uns celulares aí, uns smartphones mais interessantes pra que você possa estar adquirindo, beleza? Então um valor mais abaixo do convencional, um pouco médio e um valor já razoável, tá bom? Então valeu galera, e se eu estou ajudando vocês, se você achar que deve e vale a pena curtir os nossos vídeos, a gente agradece. E se puder comentar também, compartilhar, será de grande satisfação, beleza? Um abraço a todos e segue o vídeo aí galera. Pronto pessoal, aqui no Google, né? Se você colocar aqui por exemplo, celular, comprar, né? Então vai aparecer algumas das opções e uma delas aí, você vai conseguir ver logo nos primeiros aqui na Riachuelo, por exemplo. Um smartphone no valor de 684 reais e pouco, né? Eu até coloquei aqui na aba lateral. E também tem outros smartphones aqui, né? Que tem na média de 800 reais, que seria aqui, estou vendo até no site da Americanas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver as suas particularidades aqui. E o que que tem aqui de simples, médio, intermediário, né? E também os mais avançados, né? Então é um celular aqui que está próximo a 2 mil reais e eu acredito que vale a pena de acordo com a sua necessidade aí, entendeu? Então pela questão do custo-benefício, preço aqui, eu estou vendo um LG. Então esse LG aqui é o K41S, né? É um octa-core, que tem 8 núcleos, né? Então 8 núcleos, 2 GHz, 3 GB só de memória e 32 GB de memória de armazenamento, tá bom? Então o que acontece? Esse smartphone aqui, ele vem com Android versão 9, não é tão recente assim, né? A tela dele tem 6.55, beleza? A câmera com 3 megapixels, isso aqui é a câmera traseira, tudo indica, e também 5 MB e tudo mais. Então tem várias câmeras, né? Então vamos lá. Tem as cores, né galera, que você pode estar selecionando. Aqui no caso, a cor aqui é prateada. Então tem alguns detalhes aqui que você pode estar observando e tal. E agora vamos descer aqui também para a questão das especificações técnicas. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui especificações do produto. Pronto. Então o peso dele aqui, galera, é o seguinte, 400 gramas, o modelo aqui é o K41S, garantia de 1 ano, né? Tem 32 de memória interna, esse aqui está na média de 29, mais ou menos, que o sistema já leva um pouco. Então ele vem aqui o quê? Vem um aparelho, né? Também carregador. Provavelmente esse vídeo, pessoal, vai ser mais para aquelas pessoas que nunca compraram na internet ou talvez que tenham alguma dúvida, tá bom? Então é um vídeo aleatório, sem muita programação mesmo para facilitar vocês. Fone de ouvido e manual também, beleza? A marca LG, né? O Android 9, como eu havia falado e tal. Aqui a câmera traseira, como eu havia mencionado, que é 13 megapixels. A bateria é 4000 mAh, tá bom? Então a bateria é razoável também, não é uma de 5000, igual a maioria dos aparelhos atuais. O próximo aparelho aqui, pessoal, vai ser esse aqui, ó. Então é o Samsung Galaxy, que ele é o M12 de 64, né? 64 GB de memória interna e 4G, né? Tem o Wi-Fi também e a tela dele é de 6.5. 4 GB de memória RAM, né, galera? Então já é até legal, certo? A câmera dele são 4 câmeras, é quadrícula, né? Selfie, que é a parte frontal, de 8 megapixels. E a cor dele aqui é azul, né? Então azul bonitinho e tal. Então vamos ver as especificações técnicas. A ficha técnica dele aqui, pessoal, é o seguinte. Marca é Samsung, o chip dele é um nano-chip pequenininho. O Android dele já veio bem mais atualizado do que a versão anterior, certo? Então é o Android 11. O tipo de tela aqui é LCD, né? Tem a tecnologia aí LCD e tal. 6.5, 48 megapixels a câmera traseira. E a frontal de 8, né? Que é a selfie, que eu já havia falado. Grava em Full HD, a filmadora. Também octa-core de 2 GHz de processamento. A memória RAM, 4 GB. 1 GB a mais do que o modelo anterior, certo? A memória de armazenamento interno é 64 GB. E você pode expandir até 1 TB, que seria 1000 GB, beleza, pessoal? Então a banda aqui está mostrando que é 4G, tem conexão de Wi-Fi, né? Tanto é Wi-Fi, conexões são Wi-Fi, 3G e também 4G, beleza? Recurso de chamada, viva a voz, chamada e espera, etc e tal. Isso aqui é o mínimo, né, galera? Hoje em dia, aparelho de smartphone, o mínimo que faz é chamada. Brincadeiras à parte, então vamos lá. A bateria desse já é mais top, é uma autonomia, porém ele tem mais recurso, né? Então, 5000 mAh e é bivolt, beleza? Tem o modelo ali, a cor azul. Também um ano de garantia, que são 12 meses. E o peso aqui é 221 gramas, beleza? O modelo é Galaxy M12, tá bom? E aqui, pessoal, também mais um Galaxy, né? Tem a Samsung, que é bem, uma empresa bem legal nessa parte de smartphone. Gosto muito da Motorola também, mas vamos deixar para uma outra ocasião. E aqui tem as cores preta e azul, beleza? Aqui é um Samsung modelo M62 de 128 GB, tá bom? Então vamos lá. A velocidade do processador é um pouco maior do que os demais, né? Mas tem as variáveis aqui. Provavelmente vai ser, tem os modelos que tem o processador de 2.73, 2.4 e também de 1.95. Então vamos lá. Octa-core, a tela dele aqui é de 6.7, maior um pouquinho. Resolução, grava em Full HD também, 1080, né? 1080 de resolução. Amoled, a tela Amoled, tem aquela parte de focar bem a cor preta e tudo mais, né? E vamos ver o que mais aqui, pessoal. Então, as câmeras também. Minha câmera aqui já é bem top, é um 64 MP, mais 12 de selfie, por aí vai, né? Tem foco automático, olha só. Bacana pra caramba. E as câmeras traseiras aqui tem zoom até 10 vezes, né? Então, câmera frontal, a resolução de 32 MP aqui, tá beleza? Ela tem flash na câmera traseira, na frontal não tem o flash. E a resolução de gravação de vídeos é 4K, beleza? Também tem até 4K e de 30 frames por segundo, né? FPS, tá bom? A memória RAM aqui, pessoal, eu escolhi logo um modelo que tenha 8 GB de RAM. O meu, por exemplo, tem 6 GB. O meu que eu não indico, né? Que é o Redmi Note 9S, tá bom? Memória total interna, 128 GB também. Então, o meu é de 128 GB, mas tem 6 GB. Esse aqui tem 8 GB e é 128 GB e o preço tá bem mais acessível, né? De que na época que eu comprei. Só que hoje eu acho que o 9 tá bem mais em conta. Mas eu, particularmente, não tô mais indicando a Xiaomi por enquanto, né? Vamos ver o que que dá aí no decorrer do tempo. Tá bom, galera? E respeito também àqueles que gostam. Tá certo? Então, e por aí vai, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. A USB aqui é 2.0, tá certo? Localização, tem GPS, tem GLONASS e tal, etc e tal, né? O Wi-Fi dele aqui, provavelmente, aqui, ó, aceita todos os tipos de conexão, inclusive os 5 GHz, né? Inclusive os 5 GHz. Tem o Wi-Fi Direct. Isso aqui, na verdade, é quando você conecta diretamente ao Wi-Fi, sem depender do roteador. Por exemplo, você conectar na impressora direto sem roteador. O Bluetooth, né? NFC. Então, isso aqui, os outros lá, provavelmente, não tem isso aqui. Eu vi lá que não falou de NFC. NFC é transmissão para outro tipo de tela, aproximação, etc e tal. Beleza? Tem alguns sensores aqui de impressão digital, giroscópio, etc e tal. Tá bom? Então, são vários recursos aqui, pessoal, que nem sempre a gente dá muita atenção. O normal mesmo é a gente saber a parte de vídeo, câmera, etc. E também armazenamento e memória RAM e processamento, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se a gente ajudou vocês, espero que vocês tenham gostado. Curta nossos vídeos aí, se for da sua vontade. E se você quiser mais conteúdo aí, pode estar digitando aí nos comentários. E deixa seu like aí, se inscreva no canal, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, galera.